A lei que institui o programa Antidrogas nas Escolas é de autoria do vereador Samuel Silveira do PMDB. Durante solenidade no Palácio da Cidade, a lei foi sancionada pelo prefeito Firmino Filho. Eu acho, portanto, de grande importância esse programa que leva necessariamente para as escolas todo um debate, todo um conjunto de informações para que a nossa criançada possa crescer com informações que permitam a elas terem um comportamento antidrogas. O secretário municipal de educação destacou como a lei vai ser aplicada na prática nas escolas da capital. A lei é autoexplicativa, ela já mostra como é que ela vai trabalhar através de seminários, de palestras, várias atividades no campo pedagógico. Então nós vamos agora, uma vez que a lei está sancionada, nós vamos começar a trabalhar no sentido de adequação do ponto de vista da implementação através das escolas. A ideia da lei surgiu das ações desenvolvidas pelo vereador, exercendo a função de delegado de carreira da Polícia Civil. Esse é um passo, um avanço. Agora vamos procurar a entidade de classe das escolas privadas e tentar levar isso não só ao setor público, mas também ao setor privado. Então, vamos procurar a entidade de classe das escolas privadas e das escolas privadas e das escolas privadas.